Lá vem Mãe Cambina, trazendo mensagem divina Do mundo infinito que o nosso Senhor ilumina Lá vem Mãe Cambina, trazendo mensagem divina Do mundo infinito que o nosso Senhor ilumina Lá vem Mãe Cambina, trazendo mensagem divina Do mundo infinito que o nosso Senhor ilumina Mãe Cambina, chegou com muito amor Mãe Cambina, chegou com muito amor Dando passe na gente e afastando a dor Dando passe na gente e afastando a dor